Então, Porto Alegre, se vocês conseguem ver direito, tem um avião posando lá no aeroporto, lá assim, descendo, não vai dar pra ver, já ficou pequenininho, ali é a pista do aeroporto Salgado Filho, agora não é mais Salgado Filho, é o aeroporto internacional de Porto Alegre, mas tudo bem, é ele mesmo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, dando início a mais uma viagem, dando início a mais um contrato, carregamos agora há pouco ali no Rio Pardo, e vamos ser botando sentido Brasília, a capital federal, a capital mais austral do nosso país, a capital mais ao sul, que é a linda e maravilhosa Porto Alegre, a minha capital, a capital da minha terra, e vamos pra capital principal da minha terra, né? A capital federal, Brasília, vamos lá, duas entregas em Brasília, se Deus quiser fazer tudo essa semana ainda, na verdade, essa semana, na quinta-feira, né? Hoje é segunda, se Deus quiser quinta-feira, jogar pro chão, uma de manhã e a outra de tarde, e correr pro abraço, tá bom? Então, tá tudo correndo conforme o programado, até eu queria ter passado aqui mais cedo, eu fiquei carregado lá, era quinze pra meio-dia, tava pronto, mas a nota não tava pronta, se ela dava pra pagar o imposto, aí o imposto foi pago, não sei como é que faz, eu acho que é outra parte da empresa, não é ali, né? Na matriz deles lá que paga, e aí o imposto foi pagado depois da uma e meia da tarde, aí me ajudou, né? Me ajudou, se não já podia, essa hora tá lá no litoral já Mas tudo bem, Deus sabe o que faz, nada é por acaso, os planos de Deus sempre junto de nós Esse estádio à nossa direita aí, a Arena Tricolor, a Arena do Grêmio, o estádio Beira Rio, que é do Esporte Clube Internacional, a gente não consegue ver, né? Só de cima daquela ponte que eu comecei a gravar, se olhar pra direita, no fundão é onde ele fica Lá na beira do Rio Guaíba também, também é um lugar bem bacana lá, bem bacana Até visualmente, lá ele é mais bonito, assim, a volta do estádio do que aqui, entendeu? Aqui o estádio do Grêmio é meu time, mas não vou negar que a área aqui é uma área mais simples, né? Uma região um pouco mais limitada no entorno da Arena do Grêmio, mas isso não atrapalha em nada, vida que segue, gremistas e colorados vivem unidos nessa terra Tá bom? Pessoal, eu vou ver até onde eu consigo ir hoje, porque eu estou com minhas horas tudo em dia, bem descansadinho Estive em casa no final de semana E aí saí ontem, é tardezinha, na boca da noite, na verdade, pra ir lá carregar, ali é pertinho, 160km, carreguei Dormi a noite toda lá, né? E me botei, então tá tranquilo, tá tranquilo Agora meio-dia, consegui tirar até um cochilinho Esse acesso aqui, galera, ó Esse acesso aqui é o acesso da Avenida Anchieta Que também vai sair ali no aeroporto, tá? Aquele acesso da Arena do Grêmio, eu não lembro se passa reto naquele viaduto, mas estava em cima, acho que passa, né? Desce do lado da arena, vou ter que pegar direito e pegar o acesso da ponte antiga lá Agora me atrapalhei todo, rapaz Antigamente quando eram as outras rotas, quando não tinha aquela ponte, eu sabia de cor Mas enfim, o aeroporto também à nossa direita O Ceasa de Porto Alegre aqui à nossa direita A cidade de Canoas à nossa esquerda Uma das gigantes do Rio Grande do Sul Canoas, Caxias, Porto Alegre, Gravataí Não em ordem assim, tá? Mas são as gigantes, cara O que mais que as gigantes? Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo E muitas outras aqui na região metropolitana, né? Imagina se eu for citar todas as cidades aí Mas enfim Alguns nomes aí de cidades muito conhecidas e famosas do Rio Grande do Sul Que são enormes Aqui o certo é andar só na pista da direita, viu? Mas esse caminhãozinho está a 60 por hora Nenhum caminhãozinho, é uma jamanta Mas está a 60 por hora Agora esse carrinho do lado que me der ao lado Eu vou botar pra podar Bora, meu filho, bora, vambora, vamos acelerar Vamos acelerar Faço uma transposição Transposição, né? Como eu estou numa faixa de mão única Quando eu passo assim não é ultrapassar, né? Vou transpor ele E aí volto pra minha pista Pode ser que se a polícia Vê eu fazendo isso Não tiver de bom humor, digamos assim Pode me botar Porque o certo é andar só na da direita Mas também não tem porquê, né? Se meu limite aqui é 80 Vou ficar no atalho do cara A 60 por hora E outra coisa Depois que passar ali, ó A Avenida Assis Brasil Que é logo a próxima o acesso Aí é 90 por hora E aí nós vamos carcar 90 no piloto automático Quem vai é nós Nós temos pressa Vai em três cachoeiras Fazer abastecimento lá no posto da Rede Sim Tudo certo Depois de ter percorrido a BR-290 Ali a parte da freeway, né? Agora estamos na BR-101 A BR-101 ela vem da nossa direita Lá de São José do Norte Chega aqui em Osório E aqui é o Osório E seguimos por ela agora Vamos até lá na divisa Quase na divisa com o Paraná Lá em Garuva, né? Daí a BR-101 segue pra direita E nós vamos pela 376 Mas tudo bem Por aqui é a BR-101 Olha só as nuvens nas montanhas Que bonito que tá Olha a paisagem que linda que tá nas montanhas Vale a pena, né? Vale a pena Ah, que espetáculo Cabe até tirar uma foto, né? Fazer uma postagem Oh, meu Deus A natureza divina Cara Eu sou uma pessoa que agradeço a Deus todos os dias Quando tá bem eu agradeço Quando tem adversidade eu agradeço E quando tem adversidade mais eu converso com Deus Pra ele tentar Pra ele tentar, não Pra ele me ajudar E pra minha vida ser bem melhor Nessas horas assim Que enxerga tanta beleza Tanta coisa A gente vê o poder Da mão dele Nas obras, né? Na natureza Até na nossa inteligência Nas coisas que nós temos à nossa volta Os carros aí na frente Os caminhões Isso aí é óbvio, né? Que foi Deus que deu inteligência pro homem Chegar onde chegamos Ah, é obra da mão do homem Sim Mas aprendemos Com a inteligência Que nós ganhamos de Deus, né? Aperfeiçoamos a inteligência Pra chegar onde chegamos hoje Pensamento meu Eu acho que o pensamento é correto É certo Tá bom Mais um pouquinho Vamos entrar lá no poço Onde fazer o abastecimento E eu acho que já vou jantar por ali Já Vamos ver como é que vamos fazer aí O andar da carruagem Aí eu posso jantar ali Matar a charada Depois eu só volto pra correr Volto pra correr E já vejo aonde é que eu vou Vou dormir Tá bom Já tomei banho ali na roseira E quando eu carreguei Era uma hora da tarde Não saí da gabine pra nada Mas Né? Não me sujei Não suei Não fiz nada Não peguei poeira Amanhã de manhã A gente vai tomar outro banho Tá certo? Tô errado? Acho que não tô errado não, né? Beleza Falei pra vocês Posto sim De três cachoeiras Dei o retorno, né? Pra poder abastecer aqui Que o outro que tem lá É bem pequenininho O pátio Abastece Depois não tem que ficar Lavei os vidros Lavei Os faróis As sinaleiras Pisca-pisca Faixa refletiva Sinaleira do cavalo A senhora eu lavei Que nem minha cara Mal lavada Tá bom Aqui atrás Não alcançou a mangueira Eu lavo no outro posto Depois Tudo o seu tempo Né? Não tá tão suja Vou mostrar uma coisa Pra vocês Tomara que esteja lá ainda A situação da vassoura De lavar a para-brisa Olha Dá até nojo Olhar pra aquela vassoura ali Eu fui obrigado a reclamar, né? Mas ninguém falou nada Só me olharam Os frentistas também Não tem culpa Sei lá Quem é que tem culpa Quem não tem Mas é de chorar, meu amigo Tem que botar isso aqui No teu para-brisa Isso é um lixo Isso não é vassoura Isso é um lixo Tá bom? Bora então É, estão quebrados São falidos, né? Maior rede do Brasil É o nosso jantar então, né? O caminhão tá estacionado lá Vamos jantar Saladinha Botei um pouco de carboidrato, tá? Tem uma amiga que disse Que tem que ter Não adianta comer só proteína e salada Tem que comer um pouco de carboidrato Também pra ter um pouco de energia Tá bom? E vamos jantar aqui E vamos desfilar um pouco, né? Não vou comer todo esse arroz Mas Vou comer um Quantidadezinha Tá ótimo, né? E já vamos acelerar de novo E água com gás, ó Galera, fiquei empenhado aqui, ó Eu não sabia que parava em fila dupla Onde eu estacionei Pá, sorte que o cara tava saindo pra tomar banho Peguei ele pelo braço Tira o caminhão pra mim aí, galera Não deixa empenhado que eu tenho que ir embora Aqui pra trás Eu não tenho como sair lá, ó Não cabe Pra eu fazer a manobra Aí ele vai dar uma rézinha Lá atrás E eu saio entre ele E esse cider aqui, ó Bah, que furada Não vai dar nem pra escovar os dentes agora Daqui a pouco no posto fiscal Ali em Torres Eu paro pra carimbar a nota E escovo os dentes Né? Deixa eu embarcar aqui de uma vez Pode ter que ligar a luz aqui, caramba Aqui Aqui Olha só Olha que barbada Mas no fim da história Deu certo, né? No fim da história Vai dar certo Cadê minha chave? Ó Aqui Apaga a luz Bora Ó, o rapaz lá saiu E esses aí da frente também vão sair, ó Bah, liberou legal agora aqui É, sei lá se ele vai sair Ele desceu da gabina Mas ligaram a sinaleira Ligou do colega lá da frente Já vão escovar os dentes Bater os pneus E já vão se botar, né? Ó, o rapaz que me deu a mão Tá ali, ó Deu ajuda Vá, show de bola Ah, é que na verdade Eu ia ter que esperar ele tomar banho Se ele não tá ali Se eu atraso dois minutos Tá bem que eu só comi Empurrei o prato E saí correndo Valeu, patrão Obrigado Olha a manobra Que ele teve que dar aqui Com essa minhoca desse tamanho, hein? Ah Tu é doido, né? Vamos lá então, galera Vamos pegar a estrada Fazer o retorno lá embaixo No viaduto Você botar Pronto Saindo do posto fiscal aqui Já carimbei as notas Tem uma balança direita Que a gente carrega arroz Tem que pesar, né? Uma balança tem manutenção Até isso me facilitou Porque fica lá adiante a balança Nunca tem ninguém Na guarita que é da balança Bota em cima e vem aqui Pra nada Porque daí tu, né? Não tem nem porquê tu pesar Se é onde realmente tem Os maquinários da balança Raramente tem alguém ali E raramente Então Olha aí Vamos se botar, né? Vamos agora Sair do Rio Grande Amado Entrar no território catarinense Mais uma vez Vocês já viram Há dois vídeos atrás Eu acho, né? Eu saindo lá em Nonoai Lá na RS-406 Entrando na SC-480 Se eu não me engano Agora aqui é BR-101 Tanto no litoral Claro que é o litoral A praia tá aqui do nosso ladinho Poucos quilômetros Bem pertinho A direita nossa aqui Então A BR-101 Tanto do lado Gaúcho Quanto do lado catarinense Vou abrir a janela aqui Pra sentir um pouco do cheiro do ar Da minha terra ainda Voltaremos Meu Rio Grande Amado Voltaremos Território catarinense Depois Paranaense Depois Paulistano Mineiro Goiano E Brasília E os Candango Aí o povo lá de Candango Que nasce em Brasília É Candango, né? Ela é Candangolândia Bora Aí aqui é a ponte Que divide os dois estados É a ponte do Rio Mampituba Vocês já viram ela Em outros vídeos Obrigado Senhor Por mais uma vez Me trazer em território catarinense E me leve por esse Brasil Afora E me traga pra casa Como sempre fez Obrigado meu Deus Por tudo que faz por mim E pela minha família Por nós todos Meus amigos Doeirinho no chão Pensamento no alto Deus sempre junto de nós Vamos ver até onde nós vamos Pra fazer o nosso pernoite, né? Onde vai ser o pernoite Do canal da estrada com o Bambam Hoje? Vamos ver, vamos ver Bora lá então, galera Deve que eu ver os dentes Naquela hora não deu Tinha que sair correndo lá, né? O cara me tirou o caminhão Na hora certa Pra mim, ó Acelerar Estamos aqui no posto Grau Baleia Grau Baleia Franca Em Bituba Santa Catarina Já viram outros vídeos Por aí, né? Não vou falar muito alto Porque o pessoal Tá dormindo Deixa eu largar Minha escova de dentes Aqui na Na bolsinha Aqui, ó Pronto Tá na mão Vamos descansar Fizemos aproximadamente 500km hoje Rendeu, né? Rendeu Uma beleza Agora deve ser aqui Às 11h da noite Mais ou menos Chique, bacana Tá bom, povo? Já batiu os pneus Tá tudo certinho Tudo como tem que ser O Imperador e a carreta Funcionando perfeitamente bem E nós, então, vamos Pelas estradas da vida, né? Obrigado, Senhor Por tudo que faz por nós Pelas bênçãos Derramadas sobre nós E nossas famílias Obrigado a você Que se faz presente No nosso canal E nos ajuda A crescer dia a dia E eu, juntamente com Bianchini Transportes E o Poderoso Imperador Sigo buscando Léguas e Léguas de estrada Num horizonte sem fim E o Poderoso Imperador